Beleza galerinha! Aí eu e o Sr. Horácio aqui, terminamos o serviço aí já quase 4 horas da tarde Deu tudo certinho, graças a Deus Ficou tudo muito bem organizado, muito certinho Agradeço o Sr. Horácio aí Das oportunidades que ele me deu aí Tá dando uma olhada, mexendo, se envolvendo Uma pessoa muito responsável, muito querida, um amigo meu de coração Muito obrigado aí Sr. Horácio Gente boa pra caramba Tchau! Fizemos tudo sócios bem certinho Tudo com atenção, com segurança, com cuidado Deu tudo muito bem Nenhum incidente, graças a prudência do Sr. Horácio A experiência dele Uma pessoa muito profissional, muito qualificada Passou que eu tenho o maior zelo E... Tamo voltando agora, tamo indo pra casa Deu tudo certinho, ocorreu nenhum problema Almoçamos bem hoje Comemos um bacalhau Um bacalhau com batata Tava muito gostoso o almoço Tomei até uma cervejinha Passei um sabadão hoje que é coisa maravilhosa Quero agradecer vocês tudo aí Dá um curte no vídeo aí, dá uma olhadinha Presta atenção nas coisas que eu falei Na paciência, na segurança Que é efetuado o serviço de sair Tocar o caminho assim já é mais fácil Tem responsabilidade naquilo que faz dentro da segurança Valeu galerinha Um abraço aí Todo mundo E... Vamos embora É isso aí mesmo Um abraço Valeu